Acho que o Fabrício se pressionou mal em relação à inervalência, não adiantou correr porque não chegou na frente. Acho que é um jogador limitado. Eu acho que ele é superestimado por parte da torcida. Cleverson Barbosa da Silva demorou a mexer no meio e cedeu espaço, diz ele, sobre o Felipe Luiz. E o Luiz Cláudio Lopes Corrêa gostou da atuação do árbitro. O Moacir Vale, o novo membro do canal, Valeu Moacir, e o Vanderson Araújo. Você acha que o Atlético deveria substituirar o Davidson com o jogador de má marcação? Acho que sim. E vai ter o Hulk e o Paulinho como dupla ofensiva. No domingo, né? O Vanderson não pode jogar a Copa do Brasil porque já participou para o Cuiabá. O Ricardo Alexandre Teixeira da Cruz falando que o Fabrício Bruno na Premier League teria um belo choque de realidade. Ele não foi porque não quis. Teve a proposta do West Ham United. O Léo, o Inter e o Flamengo vacilaram. Poderiam estar disputando o título. O Inter teve seus problemas com a enchente no Rio Grande do Sul. Tem uma atenuante evidente. Rosa Maria da Silva falando com o Ener Valença fazendo a torcida do Fluminense feliz de novo. Boa. Boa observação. Eric Ferreira também criticando a demora do Felipe Luiz nas alterações. Marcos Costa dizendo Você fala real, os torcedores ficam jogados com você. Uma vez de dirigentes que afundam os seus clubes. É muita burrice. Isso é. Isso é. É burrice. A gente fala, quando a gente fala de uma má gestão, né, Marcos? A gente não está falando por mal do clube. A gente está falando a real. É o cara fica com raiva de quem fala, não de quem faz, comete erros na gestão de um clube de futebol. O Leonardo Samson. O Fluminense cansou. O Felipe Luiz só fez duas alterações. É mais um reclamando dessa questão. O Luiz Estácio. O Bruno dembrou o Lucas Lima. Os dois pensam que jogam mais do que realmente jogam, na opinião dele. O Schultz dizendo aqui que perder gol na pequena área é complicado. Mas o Ita também perdeu. O Jusivaldo Germano. O Fabrício Lucas Ayrton sempre tomando nas costas. E a bola dele é só no zagueiro. Pedro Paiva. O garoto foi bem. Fez uma lambança, mas imagina o Alan. Não sei se o Alan cometeria o erro. Aí é a suposição. A fase do Alan é ruim? É. Mas eu não posso imaginar que ele iria cometer um erro ou outros erros que é a suposição. Não falo em cima de o que não aconteceu. Aí é chute. Aí não é nem honesto. Se ele é nem honesto da minha parte. E o J. Neto falando. O Évatar Alves não entregou que seria uma vitória pela segunda vez. Isso é um fato. E quando a gente fala sobre isso, não é para pedir a cabeça do garoto. É para alertar. Tem que ser falado. Que nem a questão da má gestão dos clubes. Ué, não pode falar? O Robinson Silva. Falando que tem gente cheia na bola do Flamengo, mas foi amassado no segundo tempo. É que o primeiro tempo foi bom. E no segundo tempo, mesmo sendo muito pressionado, teve chance. E o time muito desfocado. Isso não pode ser ignorado. Os desfocos do Flamengo são muitos. O Flamengo não tinha 10 jogadores hoje. O Robinson Vieira elogiando que o gol do Penharol foi um golaço mesmo. O Alexandre Wennerström, que é membro do canal, diz que foi um bom e justo resultado para o Flamengo manter-se na fase de grupos da Libertadores para o ano de 2025. O Arlândia Silva Santos, falando aqui que vem para a nossa live, porque em outros canais tem muita gente conectando e tal. O Arlândia Silva, falando com a gente. O Caroline, que é o Al wspól da Silva Paixão. O Flara nação. O Horácio Neto. O Wanderson Rodrigues. A Turma do Fantasma. Caricas SP, gol do Penharol. ele mandou a mensagem quando saiu o gol, então o Lucas foi mal do Cleberson, do Ciclete Santana Marcelo, membro do canal Bruno Germano, Alain Machado Flamengo não ficou com a melhor campanha do primeiro turno teria que fazer 2x0 sobre o o Internacional para ficar com a melhor campanha do primeiro turno do Campeonato Brasileiro acho que ficou com a segunda melhor campanha, deixa eu até verificar aqui deixa eu acessar aqui a tabela do primeiro turno como ficou isso mostra como o Flamengo expressou o Campeonato o Flamengo na reta final do primeiro turno estava numa condição de líder, brigando por liderança o primeiro turno com isso terminou assim, o Botafogo 40 pontos Flamengo 38 Palmeiras 36, Cruzeiro 33 como caiu o Cruzeiro, né? Fortaleza também 33, São Paulo 32, Bahia 31 e por aí vai, Inter tinha 28 então o Flamengo fez o primeiro turno com 38 pontos aproveitamento de 66,7% e no segundo turno o Flamengo tem um aproveitamento de 47% olha só a queda vertiginosa, né? um negócio realmente bizarro e segue um azar para o Penharol sobre o Botafogo vamos aqui ver no Superchat a galera do Superchat também com a gente, né? o Bruno César ele fala que foi do caralho que o Riffio fez ontem tacaram o Cidane para comer bola fizeram a festa contra as arenas gumentizadas com balãozinhos também acho que foi espetacular e tem que fazer mesmo lá na ação o Flamengo precisa contratar jogadores com outras características que não não dão que chuta no gol há muito tempo o Davis teria sido bom centroavante agora todo mundo vê o Davis como bom o Yuri Oliveira o Alcaraz está acumulando sucessivas finalizações erradas que poderia decidir alguns jogos qual a sua opinião? acho que é um jogador ainda em adaptação ele é um jogador dinâmico ele é vibrante ele vai para cima mas está um pouco apavorado ainda eu acho que é uma fase de adaptação você tem que ter um pouco de paciência hoje poderia ter definido o jogo sem dúvida alguma e a Ponan Cardiz de Sousa Almeida avalia as atuações individuais de hoje de Guaranhuns de Pernambuco aqui eu não faço aquela coisa de nota a gente vai falando não tem essa coisa de nota não então assim falar um por um não faço isso na live não Luiz Felipe que espetáculo seria o brasileiro se a qualidade média dos jogos fosse essa inclusive a arbitragem é ótima só seria melhor se o Azaro permanecesse diz ele o Gabriel Lucena jogo excelente muito em função da proposta dos técnicos jogadores e ex-juízes acredito que se o Felipe eles mexem antes não tomaremos o gol Osvaldo Castellan dizendo que está vendo o Botafogo e o Peharol e mesmo estando perdendo 5x1 estão jogando com mais raça do que o Flamengo quando precisava de apenas um gol o Marcinho Vale City eliminado com reservas hoje mas vai ganhar a Premier League aqui nos últimos 10 anos o Palmeiras pode ter 5 títulos o Flamengo 2 melhor time de 15 a 24 o Palmeiras com time de dinheiro a menos que o Flamengo você vê o City não liga para a Copa da Liga liga para a Copa da Liga ele bota time reserva se avançar avançou se perder perdeu Grazely Souza em Atlanta Estados Unidos muito obrigado Grazely hoje é o nosso trabalho muito obrigado pela gentileza da mensagem e o Savin ele falando aqui que é fã do trabalho hoje todo dia manda um abraço para mim para o meu pai o Quirino de Arrubro Negro de nome Sávio após o Flamengo Grêmio de 95 meu pai esperou até 2004 para dar uma homenagem que legal então seu pai esperou 9 anos para poder ter um filho e colocar o nome em homenagem ao grande Anjo Louro da Gávea ou Diabo Louro da Gávea como era chamado anteriormente o Sávio um abração para vocês Vanilson Giru parabéns pelo trabalho o que você acha de jornalistas torcedores do outubro nas coletivas eu acho que desde que eles se comportem como jornalistas sim como torcedor não deveria estar em coletivo a coletiva para mim é coletiva de imprensa enfim Robson Vieira quem você acha que faz a final contra o Cruzeiro Cruzeiro hoje ganhou do Lanús lá em La Fortaleza e se classificou para a final da Sul-Americana o Silvio amanhã vai pulsar abraço toda leve vocês estamos aqui obrigado Robson eu acho que vai dar Racing espero que dê Racing sou torcedor do Racing o Samurai Rubro Negro hoje o time jogou bem fiquei surpreso com a atuação esperava que estaria pensando no seu domingo mas jogaram para ganhar sim a atuação foi bem compatível com qualquer expectativa que o torcedor possa ter então vamos ver aqui agora a galera do Pix intervalo então o Botafogo vai perdendo para o Penharol pelo placar de 1 a 0 e o Penharol com uma guerra expulso o goleiro foi expulso gente